De Porto Alegre para Curitiba, Conexão Campinas, prefixo 5600 De Porto Alegre para Montenegro, prefixo 18038 Citral, 10.055, letreiro apagado De Itacoara para Porto Alegre De Curitiba para Porto Alegre, prefixo 5971 De Porto Alegre para Caxias do Sul, via Feliz, prefixo 8604 Caxiês Fátima, 14.300, letreiro apagado De Arambaré para Porto Alegre, prefixo 168 Olha a rapidez, meu Deus do céu De Porto Alegre para Curitiba, prefixo 3700, catarinense Vem aí na sequência De Porto Alegre para Caxias do Sul Veículo Executivo, prefixo 8402 De Arroio dos Ratos, aliás, de Porto Alegre para Arroio dos Ratos, prefixo 23088 De Porto Alegre para Montenegro, via BR-448, prefixo 18063 De Porto Alegre para Tapes, prefixo 162 De Porto Alegre para Erechim, via BR-386, passo fundo, prefixo 5402 De Brasília para Porto Alegre, prefixo 4896, Nova Itapê Menino Quer deixar um abraço para o Júnior Pergentino O Washington E a toda a galera Toda a galera do Busão De Campina Grande, Paraíba João Pessoa E de várias cidades do Estado da Paraíba Um Estado Que merece o maior respeito Não só do Estado da Paraíba E sim de todos os Estados da região do Nordeste De Porto Alegre para Nova Palma, via Santa Cruz do Sul, Candelária Agudo, prefixo 4170 De Porto Alegre para Rio de Janeiro, prefixo 40326, Nova Itapê Menino Escânia Euro 6 De Jardim do Éden para Porto Alegre, via Freeway, prefixo 900 Vou deixar um abraço para o Matheus Melo, que é manobrista da espécie São José De Tapes para Porto Alegre, prefixo 169 De Porto Alegre para Florianópolis, prefixo 3768 Aquela moral e aquele saldo De Porto Alegre para Encruzilhada do Sul, prefixo 2176, Expresso SB Ah, agora eu estava me lembrando Quero aproveitar e mandar um abraço para o... Não sei se é Bernardo Sei que ele tem um canal BE Busólogo Mas quero deixar um abraço e uma correção também Não... A Expresso SB Não é Expresso São Bernardo Certo? Não existe Então é Expresso SB Tranquilo, Bernardo? Aquele abraço aí De Pelotas para Porto Alegre, prefixo 502 Expresso Embaixador, veículo leito total De Londrina para Porto Alegre, prefixo 3700 Mercedes Euro 6 A última compra é dela Da série 3700 De Cachoeira do Sul para Porto Alegre, prefixo 4140 De Campinas para Porto Alegre, via São Paulo BR-101, prefixo 59012 De Foz do Iguaçu para Porto Alegre, prefixo 5556 De Tramandaí para Porto Alegre, via Osório, freeway, prefixo 3602 De Porto Alegre, para São Paulo, via BR-101, prefixo 59006 De Porto Alegre, para Rei do Peixe, via Cidreira, prefixo 29 Palmares, veículo ex-transbrasiliana De São Lourenço do Sul, para Porto Alegre, via Cristal, Camacuã, prefixo 146 Frederis, veículo que era da ex-Rio Negro De Porto Alegre, para General Câmara, via Chaqueadas, prefixo 13048, expressa Vitória Veículo ex-Viamão De Porto Alegre, para Barra do Ribeiro, via BR-116, prefixo 26, ACV Turismo De Santa Cruz do Sul, para Porto Alegre, via Venâncio Aires, prefixo 4030, União Santa Cruz De Torres, para Porto Alegre, prefixo 3822 De Montevideo, para Porto Alegre, prefixo 1010, TTL Turismo De Porto Alegre, para Canela, prefixo 908 De Porto Alegre, para Curitiba, via BR-116, prefixo 3500 De Porto Alegre, para Bento Gonçalves, prefixo 62 De Porto Alegre, para Florianópolis, prefixo 4746 De Francisco Beltrão, para Porto Alegre, via Pato Branco, prefixo 5700 De Porto Alegre, para Capão da Canoa, via Osório, Morro Alto, prefixo 5222 De Riozinho, para Porto Alegre, via Taquara, prefixo 101031 Esse é outro, o mais antigo ainda Esse é do ano de 2001, 23 anos rodado Ainda ativo, Mercedes 1721, o mais barulhento De Porto Alegre, para Torres, via Osório, Freeway, BR-101, prefixo 3622 De Porto Alegre, para Mariluz, via Osório, Tramandaí e Imbé, prefixo 3772 De Porto Alegre, para Capão da Canoa, via Osório, Tramandaí e Imbé, Xanguelá, prefixo 5392 De Torres, para Porto Alegre, prefixo 3862 ACV49, destino Porto Alegre, não deu para identificar a procedência De Porto Alegre, para Florianópolis, prefixo 3795, Santo Anjo De Triunfo, para Porto Alegre, prefixo 410, Fátima De Porto Alegre, para Taquara, via Cachoeirinha, Morungava, prefixo 3106 De Porto Alegre, para Taquara, via Novo Hamburgo, Sapiranga, prefixo 101055 De Porto Alegre, para Santarém, prefixo 1029 G8 Scania, da Uri Prato De Porto Alegre, para Nova Petrópolis Prefixo 121016, Vendli De Porto Alegre, para São Paulo, prefixo 64055, Penha Mais um Volvo, né? E aí na sequência De Porto Alegre, para Florianópolis, prefixo 4753, Delcatur De Porto Alegre, para São José do Norte, via Mostarda, Tavares e Bojuru Prefixo 9, Palmares De Porto Alegre, para Tupaciretã, via Santa Maria Antes era as 12h, mudou para as 11h30, prefixo 4050, União Santa Cruz Olha só o brilho dessas rodas, muito top De Porto Alegre, para São Paulo, via Florianópolis e Curitiba Prefixo 431533, Expresso Adamantina De Porto Alegre, para Rei do Peixe, via Cidreira Prefixo 2420, Palmares De Porto Alegre, para São José do Norte